Eu já tenho em mente já a pessoa que eu sei que vai levar o meu reinado adiante. Ela é uma pessoa elegante, sabe? É simpática, sabe? Ela tem desenvoltura, sabe conversar com as pessoas também. E o meu reinado foi um reinado muito satisfatório, enaltecer o pessoal da prefeitura, entendeu? Pois fui bem acolhida, querendo ou não, fui bem acolhida. E qual que tá a sensação de passar a faixa? Olha, a minha sensação chega a estar com o coracinho formigando, sabe? Porque eu fiz o reinado não só pra mim, como pra minha irmã. Eu quis levar o título dela adiante, que ela ganhou como princesa, em 2019. É uma ideia, era um sonho, saiu do papel, como vocês podem ver, é algo que tá concreto agora. Como eu disse mais cedo, não é fácil, a gente tá todo mundo cansado, mas todo mundo deu o melhor de si. E pra entregar um evento de qualidade pra população. E um evento também que teve muita preparação e muita dedicação da parte de vocês. Sim, é um evento que tem muitos processos, né? Não é só o evento acontecendo hoje. Por trás desse evento acontecendo hoje, teve várias etapas, teve noite sem sonos, briga com fornecedor. Então assim, pra que hoje tudo isso tem aqui, as pessoas não tem noção disso, mas fazer um evento não é fácil, gente. Então é um momento muito especial pra vocês. É, dá aquela nostalgia com um pouco de cansaço e você fala assim, meu Deus, ó, deu certo. Apesar de tudo que aconteceu, tá aqui, tá aqui. Entregamos o que a gente queria, um pouco mais, eu acho, né? Porque superou as minhas expectativas. E eu fico muito feliz e eu acredito que a população também. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a Deus, né? Por esse momento maravilhoso aqui em Alto Garça, já preparando pro nosso rodeio, né? Do dia 14. E hoje já é uma festa linda, pra escolher as pessoas lindas que vão fazer a festa, né? Rainha, princesa, tudo que fazem parte. E parece que hoje classificam 10 meninas, vão desfilar 12 pra classificar 10. Quero aqui parabenizar toda a equipe da organização, a todos que trabalharam aqui pra deixar esse evento bonito. E agora é só pedir pra população comparecer e prestigiar as suas rainhas, seu pessoal favorito, né? E como é que tá a expectativa do senhor pra essa festa? Ah, muito grande. Já que nós vamos ter uns cantores de todo gosto, né? Pra classe mais velha, mais nova, eu que gosto de umas músicas mais antigas e os atual também, né? Então eu acredito que vai vir quatro atrações de nível muito alto pra Alto Garça. E esperamos que a região, que todos aqui compareçam pra prestigiar nossa festa. E trazendo bons momentos aqui, né? Pra população. Ah, sim. Porque a festa em si, em uma festa tão grande, eu tive já com o pessoal da rede hoteleira nossa aqui, já não tem nem quarto, não tem mais nada. Tem pessoas aí com família tentando ficar já na casa de amigos, trazendo barraca. Então isso, a economia da cidade agita, todo mundo ganha seu dinheiro, né? Que tá envolvido, né? Os barraqueiros que aqui vêm participar, é mototáx, é tudo que aqui tá envolvido. Então fica uma economia forte essa semana toda aqui em Alto Garça. E uma estrutura bem preparada para atender a todos. Com certeza, né? Nós ficamos novamente no mesmo lugar na escola agrícola, um lugar de fácil acesso, né? Ali também vai ter estacionamento, uma grande estrutura aí que a equipe do Gileno, né? Que fez pra nós no ano passado, já tá pronta aí pra fazer.